Salve Cowboys, beleza? Lorde Brian de volta aqui com Red Dead Redemption Online, Red Dead Online para os íntimos aqui com o bigodão galera, vamos pegar aqui um ensopado, estamos no acampamento com o Crips, hoje eu não vou fazer trabalho de dinheiro sujo não galera, hoje eu tenho outros planos hoje eu vou comprar um cavalo, infelizmente eu não tenho mais vaga para cavalo então eu vou ter que me desfazer de um galera, mas eu estou com muita saudade de escolher um cavalo novo então nós vamos escolher juntos um cavalo novo, eu vou mostrar todos os cavalos que tem para serem comprados lá no estábulo, no modo online, lembrando que o modo online tem muito mais cavalo do que no modo história galera é muito mais, então a gente vai dar uma olhada aí nas opções, assim que o dia amanhecer eu vou escolher um para comprar e eu vou vender o meu puro sangue árabe negro galera que é um cavalo que eu uso muito pouco e eu não curto muito, então eu vou vender ele e vamos escolher um outro para ficar no lugar dele, uma pena, quer dizer, na verdade eu não vou vender vou me desfazer, o modo online não te permite vender cavalos você não ganha nada de volta galera comprou um cavalo, você quer se desfazer dele, você só vai se livrar dele, não vai ganhar nada e o puro sangue árabe negro é caro galera, vai doer isso, mas eu acho que vai valer a pena porque primeiro a gente vai gerar um vídeo bem bacana, todo mundo gosta de ver comprando um cavalo novo e segundo, eu não curto muito ele mesmo e eu também estou a fim de um cavalo novo já faz tempo enquanto não amanhece galera, vamos caçar aqui a pantera que é aqui que ela spawna, eu já estou com o meu acampamento no local mesmo um guaximinha ali vamos ver se ela faz barulho hein galera aquela tensão hein já vou pedindo aquele like pra vocês e convidar vocês a se inscreverem nos meus dois canais o canal do Lorde Brian que é esse aqui inscreva-se, ative o sininho e o meu outro canal o canal do Conde Brian também se inscreva lá, ative o sininho vídeo todos os dias dos dois não é obrigado galera, a pantera spawnar mas aqui é o local de spawn dela e é de noite mesmo que ela aparece então as chances são muito boas o jacara é bem ali vamos com o bigodão já valei a beça ali bem do lado do meu acampamento vamos ver aí o nível deles eu já derrubo eles do lado do acampamento duas estrelas duas estrelas bateu os dois galera então tá aí, os dois tombaram bem do lado do acampamento eu fiz isso porque fica fácil pra mim vamos lá, esfolar tiro duplo galera esse aí foi difícil porque na frente é que você dá o primeiro tiro o segundo javali corre então eu tive que ser muito rápido pra acertar a cabeça dos dois isso aí foi difícil vamos entregar ali pro Crips e vou pegar já do outro galera toma aí Crips material vamos entregar tudo isso aqui mexer um pouquinho ali a barra falta mais um pelo já valei vamos lá buscar esfolar ele por enquanto galera nem sinal aí de pantera mas vamos voltar lá e procurar um pouco mais materiais volta a trabalhar aí Crips então tá aí Crips tá trabalhando nós vamos voltar pra procurar essa pantera galera vamos ficar com o ouvido atento nos barulhos da pantera é a melhor forma saudade tá aí ó ó ó ó ó ó Vamos lá galera, aqui é uma outra parte que ela aparece muito Começando a amanhecer, nossa chance de pegar ela está começando a acabar Olha aí, o ovo colecionável em cima da árvore galera, mas eu estou Tossei o meu rifle antipraga aqui, só com ele que dá para pegar Ainda está de noite, ainda dá para pegar essa pantera Estranhamente silencioso, é aquele silêncio que chega a dar nervoso Ainda está de noite, ainda dá para pegar essa pantera Ainda está de noite, ainda dá para pegar essa pantera Um veado de 3 estrelas galera! Pegamos! Vamos trazer o cavalo aí! Vamos pegar o veado galera! 3 estrelas, excelente ir lá para o Crips! Material de primeira! E quem está aí na vez é o Troncho galera! E o Troncho chegou! Troncho! Por que? Porque a Rockstar não arruma esse bug! Pronto! Decidiram que eles não estão nem aí mesmo! Que se dane! Isso é muito feio galera! Muita vergonha! Uma empresa desse tamanho! Desse quilate! Que faz jogos tão fantásticos! Ser tão descuidada com o modo online! É um absurdo! Mas vamos lá! É assim que é! Então está aí o Troncho galera! Vamos tirar aqui! Vamos entregar para o Crips! Materiais entregar! Pronto! Entregamos! Deu uma subida ali na barra! Vocês veem que a barra não sobe quase nada! A gente precisa caçar muita coisa para encher aquela barra! Última tentativa de pegar essa Pantera! Opa! Ouvir barulho! Opa! O que é aquilo ali? Raposa! Raposa! Achei que era ela galera! Mas foi também! O Crips está precisando de muito material! Quer ver que essa Pantera vai aparecer e vai me matar quando eu já não estiver mais nem procurando ela? Vamos pegar a Raposa aqui! Vamos levar para o Crips! 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 Estou chegando! Tá aqui! Cheguei no Crips! Você já falou isso! Crips! Você está ficando repetitivo! Galera! É uma noite longa! A noite não acaba! Ainda tem uma chancezinha de achar a Pantera! Vamos tentar! Vai! Vamos tentar! Amanhecendo, a plantera resolveu me dar o bolo, é muito raro isso, normalmente ela aparece, galera. O que é aquilo que tem ali? Jacaré. Vamos voltar, galera, vamos voltar lá para o Crips. Nada de plantera hoje. Vamos pegar aqui o nosso Troncho, galera. Mais uma ponte aqui. Não, Troncho, não vem não, não vem não, tá bom. Droga, ele veio. Vamos dar uma comidinha aqui para o Troncho, galera, para erguer ele aí. Mais um pouco aí. Pronto, já a postura dele, galera, já ficou outra. Não dura muita coisa. Mas é o problema do cavalo que fica na décima baia, é um bug aí que ninguém corrige. Já está há séculos. Praticamente tão velho quanto o jogo. Então está aí. Vamos então, galera, para SanDenis, para o estábulo de SanDenis. Já está até marcado. Vamos lá escolher um cavalo e dar tchau para o Shadow. Está aí, galera. Estábulo aí de SanDenis. Cavalos, galera. Comprar cavalos. Vamos ver as raças disponíveis, galera. Cavalos da categoria montaria. Tem a raça Kentucky Saddler. E a raça Kentucky Saddler tem o cinza. Tem o preto. Tem esse aqui, o alazão pinto. E o prata bairro. Tudo cavalo aí de quinta categoria. Bem fraquinho, olha aí. Velocidade de cinco. Aceleração de quatro. Se você quer morrer nesse jogo, ou não completar as missões, você compra um desses. Se você quer concluir as missões e sobreviver, você passa longe desse cavalo, apesar de ser muito lindo, galera. O Morgan, então, nem se fala. O Morgan, acho que ainda é pior. Não, mas está igual. Igual. Aqui no modo online, ele tem os mesmos status aí do Kentucky Saddler. Então, está aí, olha. Essas são as variações de Morgan. Também é muito barato. E o Tennessee Walker, galera, que é o cavalo que o Arthur Morgan começa no modo história. Vamos dar uma olhadinha nele aí, olha. Esse aí é mais... Nossa, esse é pior, galera. O Tennessee Walker é o pior cavalo, acho que aqui do jogo, hein. Quatro de velocidade, quatro de aceleração, mas é mais caro, hein. De repente tem uma vida maior, não sei. E as variações são essas, ó. Ruana, avermelhado, preto, rabicano, alazão, bonito alazão. Baio manchado, muito bonito também. E o Ruano, flaxen, galera. Mas vamos sair dos montarias, galera. Ó, passando aqui pelos cavalos de tração, os que puxam carroça. Temos aqui o Suffolk Punch, galera, olha aí. Vamos ver aí quantos são. É o alazão avermelhado e o Sorrel, olha aí. Duas variações. Um animal que chega a cinco de velocidade e quatro de aceleração. Ele é igual ao Morgan e ao Kentucky Saddler. 120 dólares, hein. O belga, galera. Vamos ver aí. Ele custa também 120 dólares, mas ele tem uma aceleração melhor, ó. Ele já é melhor, é o melhor cavalo até agora. De todos que a gente viu. Ele tem essa variante aí, alazão amarilho. E tem essa outra aqui, ó. Que é o alazão clareado. Então essa é a raça do cavalo belga, galera. Cavalo de tração. E o Shire, que muita gente adora, inclusive eu. Acho um cavalo lindo demais. Ele é um pouquinho pior do que o belga aí nos status aí de velocidade e aceleração, olha aí. Cinco de velocidade e quatro de aceleração, igual ao Morgan. Igual ao Kentucky Saddler. E tem essas duas opções, galera. Igual ao Conan, olha aí. Então no modo história a gente ganha aí um... Um... Um Shire negro, galera. Presente do Ozeia. E tá aqui ele. A gente encontra ele aqui. O baio escuro. Ou será que esse é o marrom, galera? Eu acho que esse aqui é o marrom, galera. Não é ele, hein. É porque com essa luminosidade ele é marrom. Não é o cavalo que o Ozeia dá pra gente. E o cinza, claro, que é o branco, né, galera. Pra mim isso aí é um... É um cavalo branco. Então tá aí... O Shire. Aí tem os cavalos de corrida, galera. Começa a ficar mais interessante aqui. Vamos lá. Os Nokotas, olha aí. Nokota... Ruano azulado. Que é o que eu chamava de tempestade na minha série do modo história. Ele tem 6 de... Velocidade. 5 de aceleração. Nada demais pra um cavalo de corrida, né? Então tá bem ruizinho. O Ruano branco. Mesma coisa. 6,5. E o Ruano manchado invertido, galera. Esse aí vocês vêm que é muito, mas muito superior. Olha aí a diferença na mesma raça, hein. Então aqui no modo online tem muito disso, galera. Mesma raça. Mas os status e o preço mudam totalmente. Esse é igual o Barba Negra, galera. Que eu comprei há pouco tempo no modo história. Então olha aí. Ele tem 9 de velocidade e uma aceleração de 7. Já é um cavalo bom. Vamos lá. Vamos voltar aí, ó. Puro sangue inglês, galera. Temos aí o Baio Rubro. É... Ele é de corrida e custa 130 dólares. Ele tem 6 de velocidade e 5 de aceleração. É um pouquinho melhor do que os que a gente andou vendo. O cinza manchado é igualzinho status. Só mudou aí a padronagem dele, a coloração. E o rajado, olha aí. É a versão boa da raça puro sangue inglês, galera. Então, o rajado, ó. 18 barras de ouro, tá. Barra de ouro é difícil de conseguir nesse jogo. Então, coisas que custam barra de ouro, a gente tem que respeitar, hein. Velocidade aí de 9. Aceleração de 7. Então é igual o melhor Nokota lá também, galera. Mesmo nível do Nokota bom. Então, galera, vamos para o Standard Breed americano aí. E essa aqui é a minha negrita do meu modo história, que eu chamei de negrita. É o único cavalo que eu conheço que é totalmente negro no jogo. É lindo, é lindo demais. Mas os status não são grande coisa. Vamos dar uma olhada, galera. O preto, olha aí. 6 de velocidade. 5 de aceleração. O gateado, olha aí. Mesma coisa, mesmo os status. Também é bonito. Palomino manchado, galera. Esse aí já é um pouquinho melhor, hein. Esses são 7 de velocidade. 6 de aceleração e custa ouro, hein. E o gateado de rabo prata, galera. Esse aí é 7 de velocidade. 7 de aceleração. Ele tem um ponto a mais de aceleração do que o outro. E custa o dobro, olha aí. O dobro em barras de ouro, galera. Então tá aí. Cavalos que não valem a pena. Se você tem que gastar ouro, gaste com algo melhor, galera. Não gasta com Standard Bridge americano. Então vamos sair aqui dos de corrida. Vamos para os cavalos de guerra. O Ardenes. Tem duas variantes aí. O Ruano Baio e o Ruano Rosílio, galera. Ambos custam... Tem 5 de velocidade e 5 de aceleração. Sendo que o Ruano Rosílio custa ouro e é caro, hein. E o outro custa dinheiro. Tá aí. Sua escolha... Eu não aconselho nenhum. Volta então, galera. Mestiço húngaro. Temos aqui o Alazão Flaxen. O Tobiano Piebaldi. Ambos com 5,5 ó. 5 de velocidade e 5 de aceleração. E custam 130. E tem aí o cinza escuro manchado. Que é 5,5 também, galera. Nem melhora. Só custa ouro. Então nem pense em comprar esse aqui. De guerra, então... Falta o Andaluz, galera. O Andaluz. Que é a mesma raça lá. Do Andaluz Perlino, né. Que a gente pega perto da Cachoeira. É... Que fica próximo da cidade de Anisburg ali. No modo história, galera. Um cavalo único que a gente encontra no Mapdoma. Lindo. Vamos ver se ele tem aqui. Então aqui o Baio Escuro. Que também é 5,5. O... Cinza Rosado, ó. Também 5,5. Só que custa ouro. E tem aqui o Perlino. Tá aí, galera. É esse. O Andaluz Perlino. Que... Ele é 5,5. Só que ele custa 475. Ele já é um cavalo caro. Olha aí. Já começa... Caro não. Mas ele é... Mais pra... Mais pra claro, galera. Então vamos sair aqui dos... Cavalos de guerra. E vamos para os cavalos de trabalho. Temos aqui o Warm Blood holandês. Vamos entrar aqui, ó. 150 também é 5,5. O outro que é... O Castanho Escuro também é 5,5. Custa 150. E o Ruano Chocolate. Olha aí. Bonito. Esse aí é melhor, ó. Esse aí é 6,5. Ele é... Ele é um ponto melhor do que os outros. Em velocidade só. É... E custa 18 barras de ouro, galera. Caro. Caro. Então não vale a pena também. A Palusa, galera. É... Com manto. 5,5. O Leopardo Pintado. Olha aí. É o Dálmata. Esse aí é o cavalo Dálmata. Leopardo Pintado. Esse aí já é 6,5, hein. É um pouquinho melhor. E custa 18 barras de ouro. Caro. Leopardo com manto, galera. É aquele que na parte de trás ele é branco pintado. Não tá dando pra ver direito. Infelizmente não dá pra ver o cavalo de lado. Não sei porque eles fizeram assim. É... 5,5. E o Leopardo Pintado Castanho, galera. Também é outro pintadão aí. Esse é 6,5 e também custa barras de ouro e é 18. Também é caro. E não vale a pena. Então tá aí. Os cavalos Apalooza. Também temos os Paint Horse americanos, hein. O Tobiano. 5,5. Custa 130. O Oveiro é 5,5 e custa 130. E o Branco Splash, galera. Que é aquele que a gente encontra no modo história. Que é lindo. Que eu chamo de Eclipse. É... Na minha série. A Eclipse tá aqui. É... E é 5,5, galera. A diferença é que custa barra de ouro. 6. O Alveiro Cinza. Olha aí. Esse é um pouquinho melhor. Esse é 6,6. Mas também custa 11 barras de ouro a mais. É muito mais. Não vale a pena. Não compre. Tirando os cavalos de trabalho, chegamos nos cavalos multiclasse. É agora sim que a gente começa a falar a língua dos cavalos bons, galera. Multiclasse. Então tá aqui o Missouri Foxtrotter. Aí sim, galera. Todos são bons. Olha aí. O preço também fica bom. Olha aí. O preço deu uma subida violenta. 950 de dinheiro. É... Mas ele também tem 9 de velocidade. E 7 de aceleração. O outro, galera, que é o Champagne Ambar. Ele também é os mesmos status. E mesmo preço. Olha aí. O Ruano Azulado, galera. Também. Mesmo status. Mesmo... Não. E o preço é mais alto. É mais caro, hein. Ele, de repente, pode ter uma estamina maior. Uma vida maior. Pode ser isso também, galera. Aqui não dá pra notar nada de diferente. Só... A pelagem. Bem. Pode ser que seja também só a pelagem. E você vai pagar mais caro. Preto Troveiro, galera. Olha aí que bonito, hein. E esse aqui... Olha o preço absurdo, hein. Esse aqui, nem que eu quisesse, eu conseguiria comprar ele, ó. Ele custa 45 barras de ouro. Só tem 38. Então... Esquece esse aqui. Ele custa... É... 9 de velocidade. E tem 7 de aceleração. Mas ele é lindo, hein. Que cavalo bonito esse aqui, galera. Também tem aqui o gateado rajado. Com preço absurdo. Esse aí eu tenho, hein. Esse aqui eu tenho já. Tá comprado. Ele é o... Se eu não me engano, ele é o John Marston. Depois a gente dá uma olhada. Eu acho que eu chamei ele de... Ah, não. Ou é o Caveira, galera. É o Caveira. É o Caveira. É... Eu tenho esse aqui, então. E o cinza manchado, galera. É o mesmo... Mesmos status. Só muda a tonalidade. E o preço é igual. Então... Terminamos aqui os Missouri Fox Trotter. Cavalo top. Aqui já é cavalo top. É... Mustang, galera. Eles não são tão bons quanto os Missouri. Mas eles tem uns lindos aqui. E muito bons também. Então vamos lá. Começa com os níveis baixos. Bem... Bem baixo. Olha aí. 5 de velocidade e 4 de aceleração. O preço também é baixo. Então isso aqui é... Qualidade ruim. Mustang, você só vai comprar, galera. A partir daqui, ó. Daqui. Do... Gateado. Do gateado pra cima, você pode comprar, galera. Olha aí. O gateado é 8 de velocidade. Aceleração de 6. E custa 500. Ele não é tão caro. E ele é bom. Com isso aqui, você já consegue fazer tudo o que você tem pra fazer no jogo sem problema. Não é o cavalo mais rápido. Não vai ganhar corrida. Não... Mas assim, você vai completar as missões sem problema. É um excelente cavalo. E por 500, galera. Não é caro. Então... Vale a pena pra algumas pessoas. O preto oveiro, galera. Ele é simplesmente lindo. Eu amo esse cavalo aqui. Só que ele custa 20 barras de ouro. Ele é caro. Olha aí. Ele tem 8 de aceleração. Ele já é melhor ainda do que o gateado. Você vê que não. Ele é igual. 8 de aceleração. É... 8 de velocidade. E 6 de aceleração. Um bom cavalo. Só que ele é lindo, galera. É lindo. O problema é que ele custa 20 barras de ouro. Isso é um assassinato, galera. 20 barras de ouro é uma grosseria. Também tem o alazão toveiro, galera. Eu tenho esse aqui também. Eu tenho esses dois, ó. Eu tenho esse que custa 20 barras de ouro. E tenho esse que custa 500 de dinheiro. Esse aqui vale super a pena. Ele é lindo. É um bom cavalo também. Com 8 de velocidade e 6 de aceleração. Super vale a pena. E no final temos mais uma variação aí. Que é bonito. Mas não é tão bonito quanto os outros que eu mostrei. Na minha opinião. E mesmo os status e preços, galera. Então os mustangs estão vistos aqui. Vamos então, galera. Sai do Mustang pro Turcomene. Também super cavalo. O Turcomene tem aqui o dourado. 8 de velocidade e 7 de aceleração. Olha aí que bonito esse aqui, hein, galera. Esse aqui é o Baio Escuro, hein. Mesmo status. E é um pouquinho mais barato. Vai entender por quê. Ele tem 25 dólares a menos. Não faço ideia de por quê. Igualzinho o status. O prata, galera. O prata custa ouro. Olha aí. 38 de ouro. Tá brincando, né. Você tá brincando comigo. O cinza, galera. Ele já custa mil de dinheiro. Ele é mais caro que os outros. Com o mesmo status. O cinza. Olha aí. O preto. O preto. O preto já é 40 barras de ouro. Esquece. Nem a pau. Esse aqui, galera. É o que eu tenho. É o Troncho. Olha aí. O Troncho. Que a gente veio pra cá com o Troncho. É esse aqui. Ele custa mil de dinheiro. E tem esses status aí, ó. 8 de velocidade. 7 de aceleração. Cavalo muito bom. E tem ainda o Perlino. Tá aí. O Perlino lindo. Mil de dinheiro. 8 de velocidade. 7 de aceleração. E vimos aí os Turcomenos, galera. Depois do Turcomeno, galera. Os Bretões. Olha aí. Bretão. Que é um cavalo de profissão. Então aqui. Você só consegue comprar. Se você tiver a profissão. E dependendo do nível que você estiver na profissão. Vai desbloqueando as variações. E as variações vão melhorando. Começa do pior pro melhor. Olha aí. Então o Ruano avermelhado é lindo. Mas é o pior dos Bretões. O Sorrel também é igual. Só muda a variação. Esses dois do meio são um pouquinho melhor, ó. Já são 7 de velocidade e 5 de aceleração. E você tem que estar no nível tal na profissão. Então esse aqui você já tem que estar upado na profissão. No nível intermediário lá. Não lembro qual é o nível. O Castanho Escuro é igual. E aí, galera. Vem os outros dois aí. Que são os do nível máximo da profissão. Que é o nível 20. Então tá aqui, ó. O Baio Manchado Clareado. Que é 8 de velocidade e 6 de aceleração. Ele não é um cavalo de corrida. É um cavalo resistente. Pra aguentar tiroteio. E o Cinza Aço. Que é o que eu tenho, galera. O meu Napoleão. Tá aqui ele. Custa 950. E tem 8 de velocidade. 6 de aceleração. Então vimos aqui o Bretão, galera. Também temos o Crioulo. Olha aí. Outro cavalo top. E eu tenho pé de pano, hein. Então começa aí com os Crioulos. É... De nível mais baixo. São 7 e 5. 7 e 5. Olha aí. Tem o Oveiro Sorrel. Esse já é nível intermediário, ó. Também é cavalo de profissão, tá, galera. Muito lindo. Mas eu... Eu não sei se vale a pena você comprar. Já que tem... É... Uma variação melhor ainda. Então... É... Não sei se vale a pena. Se tivesse reembolso. Se você pudesse vender de volta. Pegar uma parte do dinheiro pra comprar outra. Mas nesse jogo não existe isso. Então... Eu não aconselho nunca ninguém a comprar nenhum cavalo de nível inferior ou intermediário. Deixa pra comprar logo o nível máximo, galera. E aí, sendo assim, você só tem duas opções. Ou o Oveiro Frame Bio aí, ó. Esse aqui. Que tem 9 de velocidade. E 7 de aceleração. Ou o Mármore Sabino. Olha aqui. Que custa... É... 950. Ó. O Oveiro Frame, galera. É o meu. É o... Pé de pano. Tá aqui ele. E o Mármore Sabino é a outra opção aí. Da raça Crioulo. Que também é mesmo os status. 9 e 7, galera. Vamos sair do Crioulo agora. E vamos pro... Cladrubber, galera. Olha aí. Cavalo lindo. Ele tem o formato de focinho único. Também é cavalo de profissão. Eu não lembro se é colecionador. Qual é a raça aí do... Qual é a profissão do Cladrubber. Mas você só compra ele. Se você tiver a profissão. Então... E também... Mesma coisa. Os intermediários. Você tem que estar upado. Até um certo nível da profissão. Então... Tem aqui o preto. Não vale a pena. O branco. Não vale a pena. O cinza. Não vale. O cremelo. Também não vale. E aí só vale esses dois, galera. O prata. E você pode ver aí que é um cavalo que não corre. O Cladrubber. Não corre, galera. Seis de velocidade. Mas uma aceleração aí de sete. Não é um cavalo maravilhoso. É um bom... Bom cavalo. Bom cavalo e bonito. Eu tenho esse aqui, ó. O cinza. Rosado. Manchado. Esse aqui é o meu. É o Clausius. Então tá aí. Cladrubber tá visto, galera. Norfolk Roadster. Olha aí. Esse é o melhor cavalo do jogo, hein. Vocês vão ver aí por quê. Vamos entrar aqui. Então tá aí. Os dois primeiros. Não vale a pena comprar, tá. Mas mesmo assim. Mesmo sendo os piores Norfolk. Olha aí o status já, galera. Sete. Seis, hein. E esse é o mais fraco deles. Sete e seis. O preto. O cinza com sardas. Também é sete e seis. Aí vem os intermediários. Olha aí. Já começa a ser oito, sete, galera. Oito, sete. O cinza rosado é lindo, hein. Esse também é intermediário. O Ruano Piebaldi. Tá aqui. E aí vem os top, galera. Que é o tricolor pintado. Que é o que eu tenho. Ele chega a nove de velocidade. É... E a aceleração de oito, galera. Nove e oito. Olha aí. Muito top o cavalo. E o que eu tenho é esse tricolor pintado. Eu devia ter comprado esse aqui. Esse aqui eu acho mais bonito, galera. O gateado manchado, ó. E eu acho que é ele que eu vou comprar hoje. Ele é lindo. Ele é top. Ele é o melhor cavalo do jogo. E eu acho que eu vou comprar esse aqui hoje. Vamos continuar vendo aí, então, galera. O Dipsy Cobb. Que é o cavalo mais lindo do jogo, hein. Mas eu já tenho. Vamos ver aí, ó. O branco. Não vale a pena. Olha que status ruim. Talvez seja um dos piores cavalos do jogo esse aqui. 4-4 é horrível. Esse aqui é lindo, galera. Olha isso. Até a crina dele é preta e branca. É o cavalo mais lindo do jogo. É a raça mais linda essa. Dá vontade de ter todos, apesar dos status serem ruins, galera. É um cavalo que não é pra correr. Ele não serve pra correr. Mas é um bom cavalo. Olha aí as variações. E aí, galera. Esse aqui é o mais lindo do jogo. Disparado. Ele tem várias cores. Ele tem olho azul. A crina dele é preta e branca. Ele tem manchas marrons pelo corpo. O focinho é rosa. A cauda também acho que tem duas cores. Então, assim, é um cavalo lindo esse aqui. De frente você não tem essa noção. Ele é o meu cigano, galera. É o que eu chamei de cigano. É o Gypsy Cobb da raça Biosplash. É da profissão naturalista. Então, pra você ter esse cavalo, você tem que ter a profissão. E tem que ter chegado no nível máximo dela pra você ter aqui o Biosplash, galera. E também tem essa outra opção que também é linda. Olha aí. Que é tão bom quanto o Biosplash. São os dois melhores. Que chega a 7 de velocidade e 6 de aceleração. Mas levando que ele é um cavalo calmo. Um cavalo seguro. Um cavalo que tem vida. Então, é um ótimo cavalo. Só não vai usar ele pra corridas, galera. Mas essa velocidade desse aqui, você já consegue fazer tudo no jogo. Tudo. Então, galera, faltou aí os de raça superior. Que são os puro sangue árabes. E tá aí, galera. O preto que custou 42 barras de ouro. Nossa, você tá louco. Eu nunca mais vou ter ele. Quando eu comprei ele, galera, ele não custou barra de ouro, não. Eu não gastei barra de ouro com ele, não, hein. Não sei. Era dinheiro. Eu comprei com dinheiro. O branco, galera, tá aqui. Esse aí custa 850 de dinheiro. Moleza comprar. Tranquilo. Super acessível. O preto, você pode esquecer, galera. E é o que eu ia me desfazer, mas eu já nem vou mais, galera. Porque eu nunca mais vou ter um. Então, eu vou me desfazer de um que seja dinheiro, galera. Dinheiro. Que dinheiro a gente consegue fácil no jogo. E esse aqui, galera, que é o cavalo que eu digo que é pra iniciante. É o melhor cavalo custo-benefício. Ele é um cavalo muito bom. Vocês podem ver que ele é 7 de velocidade e 6 de aceleração. Já é um cavalo muito bom. Você já consegue fazer todas as missões. Você consegue fazer tudo no jogo com esse cavalo. Por um precinho. Olha aí. 250. Então, eu costumo... Além dele ser um cavalo muito bonito, galera. É muito bonito. É o puro sangue árabe vermelho. Então, eu costumo aconselhar todo mundo que tá começando o jogo. A comprar um puro sangue árabe vermelho. Olha aí que coisa linda, galera. Então, tá aí. Tá visto aí todos os cavalos. Todos os cavalos que existem no modo online. Lembrando que aqui tem muito mais raça do que no modo história, galera. Então, chegou a hora de eu me desfazer de um cavalo, galera. E eu acho que o cavalo que vai cair fora é esse aqui, ó. O Clausius. Porque apesar de ser um cavalo bom e um cavalo lindo, eu gosto dele. Eu consigo comprar ele de novo assim que eu quiser. Ó, quer ver? Vamos ver aí o Clausius quanto é que ele tá valendo. Tá aqui, galera. O Clausius custa dinheiro, 950. Dinheiro não é o problema. A gente consegue dinheiro meio fácil nesse jogo. O problema desse jogo é ouro. Então, não pode brincar com ouro. O ouro é que não dá pra brincar. Dinheiro dá. Então, galera, se eu quiser vender o Clausius e depois comprar de novo, eu faço. Não vai ser uma grande tragédia. E é um cavalo que eu tenho usado pouco. E os status não são grande coisa. Vocês podem ver que é 6, 7. 7 de aceleração, 6 de velocidade. Só que com a cela ele fica melhor. Olha aí. Vocês vão ver que o meu é melhor. Cadê o Clausius? Tá aqui, galera. O meu é 7,8. Ganhou 1. 1 de velocidade e 1 de aceleração com a cela, galera. Então, vamos descartar ele, galera. Vai doer no coração aí. Mas eu vou descartar o Clausius. Apesar de ser um cavalo lindo que eu gosto. Deixa eu ver aí. Cigano, não. Pé de pano, não. O Ragnarok, galera. Eu poderia fazer isso com o Ragnarok. Trocar 1. Olha como é que o Norfolk Roadster fica com a melhor cela. Ele fica com a velocidade máxima e aceleração máxima, galera. Quase máxima. Fica com 10 de velocidade e 9 de aceleração. O que eu acho que eu vou fazer, galera, é trocar um pelo outro. Eu vou vender o Ragnarok e vou pegar o outro Norfolk Roadster. Porque eu não gosto dessa padronagem aqui. Então, vamos ver como é que é o Ragnarok e o que ele custou. Está aqui. Custou 950 de dinheiro, galera. Só vou perder dinheiro. E eu vou trocar por um que eu acho mais bonito. Eu vou fazer isso. Muito mais bonito. Então, vamos lá. Vai ser feito. Já decidi. Quem vai embora é o Ragnarok. E vamos lá, galera. Vamos descartar o Ragnarok. Foi. Não tem volta. Saiu o Ragnarok. E vamos comprar, galera. Agora, outro Norfolk Roadster. Um gateado, manchado, macho. Vou comprar. Eu tenho ofertas e prêmios, galera. Ainda tem desconto. Vamos lá. 50% off. 50% de desconto. Ele vai ser só por 475. Uma pechicha. Está aí. E o nome, galera, vai se chamar Ragnarok 2. Ragnarok 2. Está aí. Ragnarok 2. Vamos lá, galera. Ragnarok 2 está aqui. Vamos colocar a cela. Nagadosh. Agora, eu tenho que lembrar, galera, qual é a Nagadosh que estava vazia. Essa combina mais. Então, eu vou botar, ó. Trocar. Vamos botar. E ele já está todo pronto, galera. Vamos dar uma olhadinha como é que ele ficou. Infelizmente, de noite. Só para me quebrar, né. E acabou que eu saí também com o nosso Troncho. Vamos de novo em cavalos. Gerenciar cavalos. Ragnarok 2. Vamos tornar ele ativo. E vamos pegar ele, galera. Agora, a gente tem que treinar ele, galera. Porque agora ele é a melhor raça do jogo. Só que eu gosto desse aqui. Eu acho lindo. Eu me arrependi. Eu sempre me arrependi. Eu sempre me arrependi de ter comprado. Eu não gostava do Ragnarok. Eu achava ele feio. E agora, eu tenho a melhor raça do jogo. Olha que linda, galera. Linda. Está aqui. Uma excelente compra. Deixa eu comer aqui com meus status. Estou quase morrendo, galera. E vamos dar uma corridinha com ele, galera. Mesmo estando de noite, infelizmente. Mas vamos lá. Norfolk Roadster. O melhor cavalo do jogo. Vamos embora. Agora, eu tenho que treinar ele, galera. Para ele pegar o vínculo máximo. Para atingir o máximo do potencial dele. Que é a estamina e a vida, galera. Assim que a gente compra o cavalo. Ele vem no vínculo 1. Ele vem com a estamina reduzida. E a vida também. Então, para você ter o super cavalo. Você tem que vincular ele ao máximo. Nível 4 de vínculo. E aí sim, você vai ter o super cavalo. O cavalo dos sonhos. Aqui no modo online de Red Dead. Espero que vocês tenham gostado. Deixem o like. Se inscreva no canal. Ativem o sininho. E até a próxima. Um grande abraço. Valeu.